Olá, meu nome é Adriano Fregonesi, eu sou urologista e vou falar para vocês sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais frequente no homem depois do câncer de pele. Estima-se que cerca de 29% de todos os tumores no homem são de próstata no Brasil. Estima-se que em 2022, 65 mil novos casos de câncer prostático serão diagnosticados nos homens. Isso equivale a uma cidade de pequeno para médio porte, todos os seus habitantes com câncer prostático. Então vocês veem que é extremamente frequente. E numa fase inicial, enquanto o câncer está apenas na próstata, ele é assintomático. Ou seja, ele não dá dor e ele não acaba levando a sintomas urinários. O indivíduo não tem dificuldade para urinar. Sendo assim, é necessário que você faça o diagnóstico precoce. E por que fazer o diagnóstico precoce? Porque as chances de cura existem e são bastante grandes quando você faz esse diagnóstico precoce. E como é que faz para fazer o diagnóstico precoce? Você terá que fazer dois exames. Procure o seu urologista para que seja feito o toque retal, onde será palpado a sua próstata. E vai se avaliar se você tem um nódulo ou uma área endurecida. E também tem que fazer um exame de sangue de uma substância chamada PSA, que é uma proteína que o tumor de próstata produz. E naqueles que tem o tumor, essa proteína que é o PSA, ela está elevada. Se porventura você tem um toque alterado, ou seja, um nódulo ou então uma área endurecida, e o seu PSA está elevado, você tem então que fazer a confirmação através de uma biópsia da próstata, onde são coletados alguns fragmentos e enviado para o patologista. O patologista avalia e vai verificar se você tem câncer. Se porventura você tiver câncer, aí nós precisamos estadiar. O que significa isso? Você verificar se o tumor está localizado apenas na próstata ou se ele já se espalhou. Se porventura ele estiver localizado na próstata, nós podemos abordar esse paciente de várias formas. Inclusive apenas acompanhamento, que é chamado de vigilância ativa. Então esse paciente não é submetido a nenhum tratamento. No entanto, ele continua fazendo exames de PSA, às vezes ressonância e mesmo biópsia durante os anos a seguir. As outras formas de tratamento seriam a prostatectomia radical, que seria a cirurgia onde você retira a próstata e as vesículas seminais. E essa cirurgia pode ser por via aberta, tradicional, laparoscópica ou mesmo a cirurgia robótica. O outro método de você controlar a doença, tratar essa doença, seria através da radioterapia. No entanto, se esse tumor está disseminado, já espalhou, então você teria que tomar alguns medicamentos oncológicos para poder controlar essa doença. Agora, o que é mais importante? Se você, porventura, descobrir esse tumor precocemente, por isso que se chama diagnóstico precoce do câncer de próstata, você vai poder ser submetido a um tratamento com chances de cura muito grandes. Então, se você tem acima de 50 anos, por favor, procure o seu urologista para que seja feito esses exames que eu citei para vocês. Tanto o TOC retal quanto o PSA. Obrigado.